Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, pago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha escritura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia! 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 Como o saque, eu quero subir mais alto que eu puder só pra te ver olhar para ti. E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sabe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Entra na minha vida Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Maravilha, irmão da glória, irmão